Secretário, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão do mediador na resolução dos conflitos, que foi o apresentado na pesquisa e o endossado pelo ministro Gilberto Carvalho também. Duas pesquisas estão sendo apresentadas hoje, duas sobre conflitos fundiários, uma conflitos fundiários agrários e outra conflitos fundiários urbanos. E ambas demonstram que nós precisamos melhorar a atuação em geral de agentes públicos, do sistema de justiça e apontando como uma ferramenta importante a mediação, que é a solução pacífica dos conflitos. A importância da mediação, o senhor pode comentar, por favor, no cenário que a gente se encontrou hoje, que o ministro Gilberto Carvalho citou, que as pessoas estão mais conscientes dos direitos delas e os movimentos afloram com mais força. São conflitos muito complexos que não dá para ser tratados da forma tradicional, de autor de um lado e réu do outro. É importante que se faça a mediação e tem que ter técnicas para isso, para que em várias sessões se busque o consenso. A técnica de mediação é exatamente isso, reconhecer os valores de cada um dos envolvidos, e aqui são atores coletivos, e a partir disso buscar o consenso. Isso tem sido feito muito bem na Europa, nos Estados Unidos, em países perto do nosso, como a Argentina, faz muito bem mediação há 20 anos, e nos parece que chegou a hora do Brasil cada vez mais utilizar a mediação como uma ferramenta para a solução dos conflitos. O senhor fala qual é o efeito frágico que essas pesquisas vão ter? Houve diálogo com o judiciário? O judiciário está participando disso também? Está disposto a acatar as recomendações, as sugestões? O momento é muito oportuno, porque há no Brasil uma consciência coletiva que nós temos que nos utilizar de métodos como mediação e como conciliação. O judiciário está consciente disso, já fez uma resolução no CNJ aplicando a mediação, e o momento agora é da aprovação de uma lei, uma lei que foi levada ao Congresso Nacional, essa lei foi levada ano passado ao Senado, já foi aprovada pelo Senado em prazo recorde, e agora está com a Câmara dos Deputados definindo qual vai ser a relatoria para que seja aprovada ainda até o mês de abril. Com esse projeto de lei que vai se transformar em lei, nós trazemos para o Brasil a mediação, a mediação fora da justiça, a mediação dentro da justiça, como sendo obrigatoriamente o primeiro passo, e a mediação dentro do poder público. Com isso nós temos certeza que a gente vai ajudar a transformar a cultura jurídica do país para sairmos da cultura do litígio, para a cultura do consenso, para a cultura da mediação. Mas isso tudo está sendo imposto por parte dos outros poderes para o judiciário, ou o judiciário está efetivamente participando disso também? O poder judiciário está participando diretamente disso. O poder judiciário fez internamente uma resolução e achou por bem que nós transformássemos em uma lei. Participou da comissão que elaborou esse projeto e está conosco no Congresso buscando o apoio dos parlamentares para que aprovemos rapidamente a lei da mediação. Secretário, enquanto não tem essa lei aprovada pelo Congresso, é porque o Congresso tem um ano curto esse ano com a eleição, corre o risco disso não ser votado esse ano. O judiciário tem como aplicar esse recurso da mediação, tem como estimular isso aí nas instâncias, em diversas instâncias do poder judiciário? Então, isso já tem sido feito através de uma resolução do CNJ, mas a ideia é que com a lei nós vamos conseguir colocar outros instrumentais e fortalecer o estudo da mediação. Então, hoje já é feito, mas ainda é feito de maneira tímida e a ideia é que se torne uma política nacional de justiça envolvendo o poder público em geral, além do governo federal, os governos estaduais e municipais e também o sistema de justiça. Legenda Adriana Zanotto